Como ganhar muito dinheiro sem sair de casa? O mundo das apostas online também pode ser uma ciência. Que o diga Paulo Rebelo, um português com 27 anos, que passeia de Ferrari pelas ruas de Madrid. Uma história de sucesso a não perder neste jornal. É português um dos melhores jogadores online do mundo. Paulo Rebelo é jogador profissional há três anos, quase sempre a ganhar. Já ganhou muito mais do que se fosse um quadro médio ou superior de uma grande empresa. Ele garante que o sucesso não depende da sorte, mas do trabalho, da intuição e da capacidade tecnológica. Com 27 anos, a jogar online, Paulo Rebelo já conseguiu realizar alguns dos sonhos que tinha. Desde miúdo, um dos sonhos de Paulo Rebelo era ter um Ferrari. Filho único de uma família modesta do Porto, Paulo não teve as prendas que gostava, mas arranjava sempre maneira de conseguir comprar o que queria. Fazia anos e recebia, por exemplo, 7 contos. E eu queria muito um brinquedo que custava 10 contos, por exemplo. E eu, com essa idade, sabia calcular que se pegasse nos 7 contos e expusesse em certificado da forro, que na altura a rentabilidade era de dois dígitos, eu sabia que esperava 3 meses, 4 meses e já tinha os 3, 10 contos para poder comprar o brinquedo que eu queria. Foi este jeito para jogar e ganhar dinheiro que lhe moldou o futuro. Cedo percebeu que não queria ter patrões e não gostava de ter um horário clássico. Todo o dinheiro que conseguia usava para ganhar mais, mas a família não conseguia perceber. Houve uma vez que eu consegui juntar 500 euros e consegui trabalhar um mês na bolsa. Só nesse mês ganhei 10%. Reparem, não, é que eu tenho jeito para isto. Eu estudei e apliquei as minhas estratégias e consegui 10%. E o que me diziam era, mas 10% isso é quanto? 10% ou 500 é 50 euros? É com isso que vais viver. Foi com essa estratégia que decidiu viver. E hoje não precisa de arrastar o sonho do Ferrari na Playstation, porque conduz um a sério nas ruas de Madrid. Paulo tem 27 anos, um curso quase completo na Faculdade de Economia do Porto e é gestor profissional de ativos financeiros. Trocado por miúdos, Paulo Rebelo é um especulador, um jogador profissional de apostas desportivas online. Já era profissional das ações antes de conhecer as apostas e surgiu naturalmente. Comecei por brincadeira, enfim, vi que era rentável. Depois comecei a estudar isto de uma forma científica e vi que era possível. Há uma vantagem adicional, que é o facto de eu gostar muito de futebol. Prefiro assistir a um jogo de futebol e estar a trabalhar com esse jogo do que estar a ler o relatório e contas da PT e tomar decisões com base nisso. Há três anos que vive do dinheiro que ganha nas apostas. Para garantir sucesso na atividade, Paulo tem que estar perto dos locais do jogo que escolhe para trabalhar, para ter acesso rápido à informação que lhe interessa e para dar muito rapidamente as ordens de compra e venda. As ligas espanhola e inglesa são as que têm mais liquidez, mais dinheiro em jogo e por isso reparto o tempo entre Porto, Madrid e Londres. Em Portugal o mercado é pequeno e a atividade não está regulamentada. Há menos gente a ver os jogos, há menos gente a apostar e isso torna o meu trabalho mais difícil. Não é fácil explicar o sucesso do jogador profissional de apostas desportivas. A estratégia é a redução do risco quase ao zero e por isso não pode apostar. Paulo Rebelo ganha dinheiro a comprar e a vender as apostas dos outros durante um desafio de futebol. Escolhe o jogo que vai trabalhar, lê as notícias, documenta-se e à hora do encontro dirige-se a casa. O trabalho vai começar. Desta vez o jogo escolhido é o Dinamo de Kiev-Barcelona. O clube espanhol, para seguir em frente na Liga dos Campeões, não pode perder por mais de um golo. Paulo está preparado. Liga-se à Betfair, a casa de apostas inglesa, onde está registado, que lhe dá melhores garantias e assegura todos os meios para seguir o jogo. O sucesso não depende da sorte, que é a palavra de que ele não gosta. Tenho que ser capaz de conseguir tomar decisões em milésimos de segundo e não posso ter fatores que me estranham. Normalmente estou sozinho, quando não estou sozinho é como se estivesse. Apesar de ter escolhido a opção da derrota do Barcelona, qualquer cenário permite faturar. Todas as incidências do jogo provocam variações de valor e de liquidez e é aqui que se abrem as possibilidades de negócio. Comprei a 2,46, vou vender a 2,5. Ganhei dinheiro outra vez. Vai entrar agora, está aqui, 600 e tal de euros. E entrou, está feito. Durante as duas horas do jogo, Paulo dá mais de mil ordens de compra e venda de apostas. Ao todo, só neste desafio, houve quase 6 milhões de euros a mudar de mãos. O tempo é fundamental, por milésimos de segundo se ganha dinheiro ou se perde. Haverá cerca de uma centena de jogadores profissionais, a maior parte deles são ingleses. Vivem do fascínio do mundo das apostas e, obviamente, daqueles que jogam com o coração, com a ambição ou a fé clubística. Para eu ganhar dinheiro, alguém tem que perder. Eu não me sinto, vá lá, que estou a roubar, seja quem for, porque eu só compro apostas a quem me quiser vender e só vendo apostas a quem me quiser comprar. Paulo Rebelo não gosta de falar do dinheiro que ganhou em 3 anos em que é profissional, nem do que ganha por mês nos cerca de 20 jogos que faz, nem sequer do que consegue amelhar num jogo bom. Mesmo assim, deixa algumas referências. Na final da Liga dos Campeões, numa final do Campeonato do Mundo, num jogo muito, muito importante, se correr bem podes ganhar 10 mil, mas também podes perder 10 mil euros se correr pelo inverso. É assim que gosta de viver. Sabe que é um dos melhores jogadores profissionais no mundo das apostas online. Já está, vamos já está. O dinheiro e o estilo de vida levaram a família a acreditar nele. Mas ainda hoje, o pai, quando lhe perguntam o que é que faz o filho, diz que trabalha na internet. Seja lá o que isso for. Um caso de sucesso a jogar na internet.